Música No fórum de hoje, a coordenadora do sistema de bibliotecas da Unicamp vai apresentar o pré-lançamento do repositório da produção científica e intelectual da universidade. Acompanhem com a gente. Música Bom, o repositório é um instrumento digital onde será disponibilizado em acesso público e aberto todo o conhecimento produzido na universidade. Então, todo o resultado de pesquisa produzido por docentes, alunos, pesquisadores, servidores técnicos administrativos, publicados em algum instrumento, em algum suporte, ele deverá ser depositado no repositório institucional da Unicamp, que passa a ser um instrumento oficial para esse fim. Então, a partir da publicação da resolução que determinou que as bibliotecas da universidade, por meio do repositório, elas são um instrumento oficial para a coleta da produção científica e intelectual da Unicamp, então o repositório é o que vai possibilitar que a gente faça essa coleta, organização e principalmente a disseminação da produção científica e intelectual da universidade. Possibilitar o acesso e uso dos conteúdos de forma democrática e eficiente. Para garantir a visibilidade do que é produzido nas universidades, é necessário preservar a produção científica. A política de preservação dos repositórios institucionais foi o tema da palestra do coordenador do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia. A preservação digital seria como o raio X do repositório. Se você não tem uma política de preservação digital, você não pode planejar o que vai acontecer com os dados que estão dentro desse repositório. Então, o que eu vou falar é basicamente essa evolução dos repositórios até chegar a essa necessidade de que seja instaurada uma política mandatória ou não de preservação digital, na qual se especifica o tipo de dado, o tipo de material que deve entrar e também os responsáveis que vão estar usando esse material. O ex-coordenador da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura explicou sobre direitos autorais e os aspectos relacionados aos repositórios institucionais. Quando uma universidade resolve criar um repositório, ela pretende reunir a produção científica dos seus pesquisadores, dos seus alunos, numa base de dados. E a inclusão desses trabalhos nessa base de dados e a sua divulgação ao público, elas vão depender de licenças, ou seja, de autorizações, de quem detém os direitos sobre esses trabalhos. E isso pode levar a algumas complicações, principalmente com os periódicos de editoras comerciais, na medida em que existem limitações ao que pode ser incluído numa base, ao que pode ser distribuído, sobre quem é o titular dos direitos autorais e que tipos de usos podem ser feitos. Então, a ideia do repositório é uma ideia muito excelente, ela tem a finalidade de divulgar, ampliar conhecimento da faculdade, da universidade, mas os direitos autorais muitas vezes podem ser vistos como os entraves. O que eu quero tentar fazer na minha palestra é esclarecer essas dúvidas e ver os desafios daqui para frente, desafios como criar políticas institucionais, orientar alunos, orientar professores sobre quais são os seus direitos, como que eles devem se relacionar com editoras e com a própria universidade. A representante da Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp abordou em sua palestra a importância dos repositórios institucionais dentro do contexto de uma universidade. Ela reforçou a necessidade de armazenar e disponibilizar a produção científica. Hoje em dia, no mundo todo, esse movimento é um movimento muito forte e no Brasil vem ganhando cada vez mais iniciativas e fortalecendo cada vez mais. Pretendo fazer um recorte e falar um pouco mais sobre o repositório institucional da Unesp. Foi criado em 2013, a partir de uma demanda da FAPESP. Então, as agências de fomento também passam a demandar a criação de repositórios institucionais. Garantir a visibilidade, disseminação e preservação da produção científica e intelectual das universidades. No último Fórum Permanente de 2015, o objetivo foi falar sobre os repositórios institucionais. Obrigada pela companhia. Música